Música O enredo da Vila para 2011 é sobre o cabelo em várias formas. Vem uma parte de mitologia falando dos cabelos longos que foram da formação do universo. Depois os cabelos vão ser cortados, usava peruca porque é uma questão de limpeza. Os egípcios todos eram careca, inclusive as mulheres raspavam a cabeça. Penteado cortado assim, escuro e tal, remete um pouco para os egípcios. Louise Brooks aqui, Cleopatra aqui. E depois você tem a parte da mitologia que também tem trança de Rapunzel, que era uma trança imensa que ela jogava e o príncipe subia pelas tranças. E a trança é um sinal de submissão também. Na época dos Luízes, na França, elas não tinham mais o que inventar. Então, ia inventando, aplica, aplica. Elas tinham cabelo natural e colocavam farinha. E a farinha ia colando aquilo, ia botando mais farinha e cabelo e aplica e não sei o que. E ia fazendo aquele penteado, escultura imensa. E aí elas costumavam dormir com um paninho na cabeça, porque o rato ia visitar o penteado à noite. E conta até a história de uma mulher que estava numa festa e saiu um ratinho acesa. Imagina que situação. Tinha mulher que amarrava passarinho com fio de seda e botava aqui e o passarinho ficava voando na cabeça. O cabelo é muito lúdico, você muda muito, né? Você pode estar com cabelo grande, pode estar com cabelo curto, você pode estar morena, você pode estar loura. Eu ia para Londres, estudar em Londres. Aí ela disse, não, eu tenho que ir muito moderna, porque Londres é um lugar moderno. Aí cortei um cabelo aqui, o outro grande, raspou um pedaço e plantei os cabelos dessa cor aqui. Quando cheguei na alfândega, já vieram saber o que eu estava fazendo lá. Foi muito engraçado. Mas depois eu esclareci que era... Estava de estudante, quando olharam lá, eu disse, artista, aí já perdeu a graça. Cabelo é o poder da mulher. Mulher poderosa tem que ter topete, tem que ter cabelo comprido, tem que ter trança, tem que saber jogar o cabelo. Lindíssima! Mudeste a morte! Eu sou da Bela! A Lâmina da Bela! Vamos lá! A Lâmina da Bela! Brown! Crátios! Defundem você de outra cor e minha a forma real.